Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju e no vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre jejum só que no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o jejum que Moisés realizou eu gostaria de começar fazendo uma pergunta você sabe quantos dias e quantas noites Moisés ele jejuou no monte? você sabe responder essa pergunta? será que foram 40 dias e 40 noites? será que foi mais? será que foi menos? é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e você vai ficar surpreso com o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo dentro das escrituras então vamos lá para nós entendermos nós precisamos ler o que está escrito em Deuteronômio e desde já eu gostaria de esclarecer algo que algumas pessoas costumam dizer ah, Moisés ele jejuou 40 dias e 40 noites mas o jejum que Moisés fez não foi um jejum onde ele se absteve de comer alimento ou água não, ele tomou água ou ele comeu alguma coisa bom, isso é o que algumas interpretações dizem mas eu quero saber o que a Bíblia diz o que é que está na Bíblia? nós temos que ir pelo caminho daquilo que está realmente escrito na Bíblia então vamos para a Bíblia para saber se realmente Moisés ele jejuou os 40 dias e 40 noites e se ele se alimentou nesse período e se foi somente esses 40 dias e 40 noites que Moisés jejuou realmente ou se a Bíblia fala algo a mais abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio no capítulo 9 e vamos começar lendo o versículo 9 então diz o seguinte Deuteronômio 9, versículo 9 subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra as tábuas do conserto que o Senhor fizera convosco então fiquei no monte 40 dias e 40 noites pão não comi e água não bebi então olha só aqui nesse versículo 9 do capítulo 9 de Deuteronômio já dá a resposta claramente o jejum que Moisés fez foi um jejum total, completo ele não se alimentou, ele não bebeu água e aqui nós estamos vendo o que? Moisés dizia o que? que foram então fiquei no monte 40 dias e 40 noites pão não comi e água não bebi então aqui está relatando 40 dias e 40 noites em jejum um jejum total sem se alimentar e sem beber água então vamos descartar essa hipótese de que ah, porque é impossível para o ser humano ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber algum líquido mas aqui está dizendo o próprio Moisés ele está dizendo pão não comi nem água bebi vamos mais à frente essa é a curiosidade que talvez você não saiba mas aqui no versículo 18 do mesmo capítulo 9 olha só o que muitas pessoas passam despercebida e me lancei perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que havês pecado fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira então olha só aqui está dizendo que Moisés novamente quando ele sobe ao monte porque quando ele desce do monte com as tábuas da lei que ele vê o povo no pecado ele quebra as tábuas então o que é que ele faz ele sobe novamente ao monte e ele diz e me lancei perante o Senhor como dantes ou seja, eu me lancei novamente como antes e ele diz 40 dias e 40 noites não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que havês pecado fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira então podemos ver aqui que na primeira subida Moisés ele passou 40 dias e 40 noites em jejum ele não comeu ele não bebeu e na segunda subida ele diz que como fez da primeira vez ele fez novamente então mais 40 dias e mais 40 noites então totaliza-se 80 dias e 80 noites que Moisés passou em jejum total sem se alimentar Moisés como isso é possível eu gostaria de dar uma explicação aqui que pode ser que tenha tenha acontecido exatamente dessa forma como eu vou explicar é o apóstolo Pedro ele diz ele diz o seguinte eu vou deixar aqui o versículo registrado para você abra aí a sua bíblia na segunda epístola de Pedro no capítulo 3 no versículo 8 diz o seguinte mas amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia isso aqui que eu vou falar é apenas uma interpretação minha não significa que foi dessa forma ou que é verdade ou que é mentira mas é apenas uma interpretação minha porque aqui como Pedro está dizendo o seguinte mas amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia Moisés ele sobe ao monte e ele está onde ele está na presença do Senhor então existe a possibilidade de que neste momento que Moisés sobe o monte e ele está lá no monte aqui para quem ficou embaixo no monte os dias estão passando normal um dia dois dias dias de 24 horas mas lá em cima no monte pode pode ser que lá o tempo não estava sendo contado da mesma forma que estava sendo contado aqui embaixo então talvez aqui embaixo foram 40 dias e 40 noites na primeira vez mas lá em cima talvez tenha sido apenas alguns minutos ou alguns segundos já que para Deus mil anos é como um dia e um dia é como mil anos então pode ter acontecido dessa forma que lá em cima o tempo para Moisés não passou da mesma forma que para quem estava embaixo no monte e a segunda é que o próprio Deus pode ter alimentado dado um alimento espiritual para Moisés pode ter enviado um anjo e o anjo ter dado para Moisés um alimento espiritual e esse alimento foi o suficiente para que Moisés ele não morresse fazendo esse jejum prolongado no próximo vídeo eu vou falar sobre o jejum de Elias e eu vou te dar um respaldo acerca desse alimento ok se você gostou se você concorda se você discorda de uma forma ética você pode deixar o comentário aqui dizendo Moisés eu não concordo com essa teoria eu acho que foi dessa forma Moisés isso que você falou tem faz algum sentido pode ter acontecido dessa forma então deixa por baixo no vídeo o seu comentário a sua contribuição dizendo o que você achou no entanto de uma forma ética e respeitosa comentários maldosos que vinha com arrogância com ignorância eu deleto simples assim amém então forte abraço se gostou deixa o joinha deixa o comentário se não é inscrito no canal se inscreva no canal forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau